distribuir cestas básicas, a gente também deu alguns treinamentos contra o abuso sexual, aprendendo a dizer não, ADN, enfim, então a gente fez várias coisinhas assim lá no Rio Grande do Sul, eu com a minha igreja, nós fizemos vários trabalhos que foram assim ministrados mesmo pelo Espírito Santo de Deus, então foi um tempo muito precioso, um tempo transformador, aonde eu pude também ouvir muitas histórias marcantes, conhecer pessoas que perderam tudo, obrigada pelos presentes aqui, gente, sinto que essa viagem me transformou bastante, gente, eu voltei assim com meu coração ainda mais grato pelas simples coisas, acho que eu sempre fui uma pessoa que sempre fui muito otimista, então sempre fui aquela pessoa que tá sempre trazendo melhor à tona, tanto das circunstâncias como das pessoas, então pra mim não é difícil ter um coração grato, mas acho que depois dessa viagem eu fiquei com o coração mais grato ainda, principalmente pelas simples coisas, sabe, pelo fato de poder tomar um banho quentinho, lavar meu cabelo, lá nós ficamos três dias sem tomar banho, tomando banho de lencinho umedecido, porque não tínhamos energia elétrica, então a gente saía muito cedo e a gente chegava muito tarde, e aquele frio, 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 chuva, 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 então a gente tinha que tomar banho de lencinho umedecido, fiquei quase uma semana sem lavar o cabelo, então quando eu voltei realmente foi assim, nossa, quando eu liguei o chuveiro quentinho assim com bastante água e eu lavei o cabelo, eu falei, nossa Deus, obrigada, obrigada por isso, comidinhas quentinhas também, tô comendo muito, enfim gente, foi um tempo assim onde realmente eu pude valorizar ainda mais as relações, as simples coisas, mas lá eu vi muito também o agir de Deus, eu vi o quanto o Senhor tá cuidando das pessoas, o quanto Deus tá se revelando ali, sabe, eu creio, tanto eu como a minha igreja, né, nós cremos totalmente, gente, num agir tremendo de Deus, uma restauração mesmo, uma purificação que tá acontecendo ali, e uma restauração que o Senhor fará, tenho certeza que ainda veremos grandes e coisas gloriosas lá no Rio Grande do Sul, então vamos continuar em oração, com doações também, o frio lá já estava muito intenso agora que eu fui, tanto é que eu fiquei até com a minha mão, gente, cortada, e isso porque nem chegou ainda o inverno, tá, eles falaram que o que pra mim estava sendo muito frio pra eles é, tipo assim, normal, se bobear saiam de manga curta, então assim, o frio de verdade lá ainda não chegou, então eles vão precisar muito desse suporte com comidas, comidas quentes, agasalhos também, cobertas, enfim, vamos continuar, tá, gente, ajudando, mas foi por isso que eu fiquei sumidinha daqui por um tempo, mas agora eu tô de volta, se Deus quiser, esse mês de junho será um mês onde nós teremos grandes coisas por aqui também, desejo que Jesus fale conosco, se revele a nós através dessas nossas lives de uma forma ainda mais clara, mais intensa, que através dessas nossas lives a gente possa testemunhar lindas coisas, gente, porque eu creio demais nisso, sabe, nesse poder da união, pessoas firmadas, né, no mesmo propósito, isso também eu pude experimentar muito na viagem, como é grandioso e precioso estar com um grupo de pessoas onde todos estão na mesma sintonia, onde todos estão fortalecidos no mesmo propósito, isso é, assim, muito poderoso nas mãos de Deus, sabe, gente, eu creio que isso facilita o agir dele, a revelação dele, então que esse nosso tempo aqui, que esse nosso espaço aqui de lives, que seja realmente um tempo dedicado a termos revelações maiores e mais profundas de Deus. Pense nisso quando você for se relacionar com alguém, quando você for escolher o seu grupo de amizades, veja se as pessoas com as quais você está se relacionando, elas te fortalecem na fé, elas te levam para mais perto de Deus, ou elas te afastam de Deus, ou elas te distraem, porque as nossas relações têm um papel fundamental na nossa vida, na nossa experiência espiritual, nas nossas vivências, então prestem atenção nisso, como é que têm sido as suas relações? Qual é o papel que as suas relações têm exercido na sua vida espiritual? Você tem caminhado, pensem nisso, gente, você tem caminhado com pessoas que te fortalecem na fé, pessoas que te inspiram a você ler mais da palavra de Deus, a você buscar um conhecimento mais profundo dEle, são pessoas que te trazem para mais perto da presença de Jesus, ou pessoas que te distraem, pessoas que te fazem esquecer do seu propósito aqui na Terra, que te fazem tirar o foco de Jesus, pensa nisso, porque isso tem um papel fundamental nos nossos dias, na nossa vida, no nosso coração. Se nós queremos viver bem, nós precisamos ter uma vida espiritual regrada, e cuidar do nosso ciclo de amizades, da nossa ambiência, faz toda a diferença, para que a nossa vida espiritual caminhe de forma alinhada com aquilo que a gente deseja viver. Porque viver bem é sinônimo de buscar a Deus diariamente, buscar estar no centro da vontade de Deus diariamente. Não tem como a gente ter paz nos nossos dias se nós não estivermos debaixo da vontade de Deus. E para nós estarmos no centro da vontade de Deus, nós precisamos zelar pelas nossas relações, prestar muita atenção ao nosso ciclo de amizades, à nossa ambiência, às nossas conversas, aos nossos pensamentos. Então, reflita sobre isso, porque é algo que merece a nossa atenção, merece o nosso foco, merece a nossa análise. Tá bom, amores? E vocês sabem, né, que em cada live eu gosto de trazer um versículo bíblico para a gente meditar nele, para a gente refletir sobre. Na verdade, eu exponho a vocês os meus pensamentos sobre esse versículo, e aí eu falo para vocês guardarem aquilo que vocês acham que faz sentido por aí. E hoje eu quero compartilhar uma passagem muito conhecida, que talvez seja uma das principais do Novo Testamento, que é o Sermão do Monte, não é assim que se diz? Que está em Mateus 5, Mateus capítulo 5, do versículo 1 ao 9. Ainda tem mais, mas eu vou resumir, vou me resumir aqui ao versículo do 1 ao 9, que diz assim, ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte e sentou-se. Os seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo, Sermão da Montanha, não é Sermão do Monte, Sermão da Montanha. Corrigindo aqui, gente, Sermão da Montanha. Então, ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte e sentou-se. Os seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo, Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os humildes, pois receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Amém. Mateus 5, 1 ao 9. E essa passagem, gente, eu li ela hoje pela manhã e eu fiquei pensando nela, eu fiquei meditando nela, eu fiquei desfrutando, saboreando essas palavras, né? Pra começar por Bem-aventurados. Sabe, entrar em conta, eu gosto disso. Vocês podem me achar meio doida, né? Mas eu gosto dessa coisa de saborear as palavras, de prestar atenção nos detalhes. Eu sou uma pessoa dos detalhes, né? Falo muito de maquiagem no meu Insta, então eu acho que a maquiagem, ela traz essa beleza dos detalhes, como os detalhes, eles fazem a diferença, eles mudam o contexto todo. Às vezes pode parecer que não, mas uma coisinha que a gente faz, um detalhezinho que a gente faz diferente, já muda tudo. Muda todo o ar da maquiagem, muda a face. Então, eu gosto de estender isso a outras áreas da minha vida. E quando eu tô lendo algo, eu gosto de me atentar às palavras. Eu acho que...